Vem os consensos, tenta confusão Acordo com o bem e bebo com o som Eu venho para desgraçar Ofensa-se e queres nem pensar Não tem que se esconder Tire-se a máscara para ver Se não me enxergar Celebrar a festa da vida é ser radical É ser radical Rebelde é ser feliz Não é pertencer, ouvir, é só fazer o que me diz Se não puxar, não é perder As tuas convicções, ver as soluções Não são ver Vem os consensos, tenta confusão Acordo com o bem e bebo com o som Eu venho para desgraçar Ofensa-se e queres nem pensar Não tem que se esconder Tire-se a máscara para ver Para desgraçar Para desgraçar Celebrar a festa da vida é ser maravilhosa Se não me enxergar Se não me enxergar Vem os provar O que é batirar Não tem que se esconder Tire-se a máscara para ver Se não me enxergar Celebrar a festa da vida é ser maravilhosa Não tem que se esconder Tire-se a máscara para ver Se não me enxergar Celebrar a festa da vida é ser maravilhosa É maravilhosa Tire-se a maiscara Tire-se a maiscara